E parabéns a você, que você abraçou essa causa também. Então acho que é isso, a gente precisa de mais pessoas como você, que mostra pra população, que mostra pra pessoa que não tá ali pescando, ou não tá na natureza, a importância que é a preocupação com o verde, com o bem-estar da natureza, que é a nossa vida, né? Aí você é amigo do programa Bushcraft Brasil, diretamente aqui da Pesca Trade Show em São Paulo. Estamos aqui com os amigos da Jogada, da Sante, da Crown. A CIDADE NO BRASIL Aí você é amigo do programa Bushcraft Brasil, diretamente aqui da Pesca Trade Show em São Paulo. Estamos aqui com os amigos da Jogada, da Sante, da Crown. Companheiro, Frank, deu tudo bem? Tudo ótimo. E aí Frank, tá prestigiando aqui o evento, a feira, o que você tá achando aí do evento? Feira maravilhosa, o stand bombando, como sempre, Sante Plus, jogar e Crown, trazer novidade pro mercado. Fala um pouquinho aí do seu programa, do seu programa que você começou, um projeto novo aí, tá passando aí na Rede Band, na internet, como é que é o seu programa? O programa Dias e Noites de Pesca é um programa que batou a variedade, e que temos parceiro a Crown Jogar e a Sante Plus. Beleza, boa sorte lá no programa. Vamos lá agora com o capitão, tudo bem, capitão? Beleza, e aí Marquinho? Beleza, o politão tá prestigiando aí o stand da Jogada, a Sante e a Crown. E qual que é o recadinho que você deixa pra quem não conhece ainda os produtos da Jogada? Tem que vir experimentar lançamento de produtos novos o tempo inteiro, valorizando o pescador brasileiro. É isso que a gente sabe fazer, reunindo nessa casa os melhores pescadores e os maiores amigos. Muito obrigado aí. Vamos lá com o companheiro Rodrigo e Fly, tudo bem? Tamo junto, Marcos. Você tem um projeto aí de aula de Fly, aula de arremesso, conta um pouquinho pra gente desse projeto. A escola de peça esportiva Fishing Style. Ano que vem vai fazer 10 anos, então 9 anos aí caminhando. E a Sante Plus jogar e-crawl aí de parceria já de longa data também. E agora o projeto é caminhar pelo Brasil, né? Levando aí conhecimento técnico, carretilha, isca artificial e Fly, né? Que é minha paixão também, né? Excelente. Qual que é o próximo workshop que você vai dar aí? Marquinho, tem um workshop, na verdade um curso marcado, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, dia 26 de setembro. Os outros dois finais de semana nós estamos fechando cursos ali na região também, inclusive um de Fly em Jale, São Paulo. Vou estar na região. Aí eu diminuo esse curso também em Belo Horizonte, região. Vamos caminhar pro lado de São Paulo também e aonde chamar, Fishing Style vai. Então, a gente percebe que quem começa na peça esportiva tem algumas dificuldades, né? No seu curso essas dificuldades sumirão ou diminuirá bastante? Garantia de ser sanada. Não tem como sair do curso sem saber arremessar corretamente, de carretilha, trabalhar as riscas artificiais, saber fazer nó, enfim. É um curso muito completo, muito completo mesmo, entendeu? Aí vai eliminar aquele trauma de às vezes a pessoa começar na pesca e não conseguir progredir. Exatamente. Principalmente a carretilha. Algumas pessoas acham que é um bicho de sete cabeças e não é. Com uma orientação adequada, vai ficar fino no arremesso. Ok, então manda aquele recado pessoal e passa aí a forma de contato com você. Galera, entra em contato aí pelo WhatsApp, 31DDD 9585 3311. Tá fácil. Ou entra no Facebook, barra Fishing Style BH. E aí tem a nossa fanpage lá, todos os detalhes, vários cursos, depoimento da galera que fez. Você viu aluno aqui de oito anos acertando num copinho desse tamanho aqui. É o maior orgulho, né, Bruxa? Excelente. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, sucesso. Pessoal, vamos falar agora com o Luciano Trevisan, é o diretor comercial aí da jogada, da Sante Plus e da Crown. Vai deixar aquele recadinho pra vocês aí, tudo bem, Luciano? Tudo bem, grande, Marco. Buscraft Brasil. É sempre um prazer estar com você aqui, viu? Obrigado. Então, Luciano, fala pra gente um pouquinho aí do stand, das novidades que vocês trouxeram aqui pra feira Pesca Trade Show. Bom, esse ano nós trouxemos diversas novidades, principalmente da Sante Plus. E da Crown. Vamos falar um pouquinho aí da premiação que vocês tiveram aqui na feira. Como é, conta pra gente dos lançamentos que vocês tiveram e da evidência que vocês estão tendo no mercado com esses novos lançamentos. E nós trouxemos diversos produtos, diversos lançamentos, como carretilhas, mulinetes, varas, linhas. E das 16 categorias que estavam concorrendo ontem, nós estávamos participando em 10. Tudo com produto de lançamento. E graças a Deus, dessas 10, nós ganhamos duas categorias. Uma delas foi o acessório de pesca com a polsa Fishing Box, um lançamento da Jogar. E o outro foi da linha Monofilamento, que é a linha Fibersoft. Uma linha com baixa memória. Excelente pra pesca de tamba também. Então, assim, isso é fruto de um trabalho muito árduo, né? É fruto de um trabalho batido bastante em cima do pescador. Trazendo, assim, muita tecnologia, trazendo muita coisa nova pro mercado. E é isso que aconteceu com a gente. Graças a Deus, acabamos ganhando, né? E, pô, pela felicidade ontem, ficamos muito felizes por ter levado aí dois troféus. Ou seja, reconhecimento em nível nacional de bons produtos, né? Graças a Deus. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Marcão. Um grande abraço. Vamos falar agora com um companheiro aqui, o Wellington de Uberlândia. Wellington Rabelo, tudo bem? Beleza, tudo jóia e vocês? Tudo jóia. Aí você tá fazendo parte do time da Centro Plus aí também, né? A gente gosta, gosta dos produtos, gosta das varas, carretilhas e tudo. E nada melhor do que você vir emprestigiar e ver os lançamentos. Ver como que eles estão atendendo a nossa necessidade como pescador. Porque na hora que você tá ali no lago pescando, você vê a variedade que necessita você ter ali de uma tralha, de um equipamento de segurança. E eles vêm atendendo, assim, perfeito com tudo e a qualidade, né? A preocupação nos detalhes da vara. Você vê os detalhes da vara, a preocupação, o balanço da vara. Então, é tudo muito bom, muito legal. Tudo sob medida. Tudo sob medida. Então, vamos falar um pouquinho do seu projeto. Você tem um projeto em Uberlândia, né? Você tá visitando a feira, prestigiando a gente aqui na feira. Você tem um projeto lá que é a Dia de Filmes, né? Fala um pouquinho pra gente desse projeto. Isso, a gente tem a produtora de vídeo, o Dia de Filmes, que já é um... a gente atua na área há mais de 24 anos. E a gente agora tá alinhando a paixão do vídeo com a paixão da pesca. Então, todos os torneios, todos os momentos nossos de pesca, a gente tá levando parte dessa estrutura, as câmeras 360, drone, tudo, pra mostrar pra quem conhece a gente, quem tá nas redes sociais, a beleza que é e o prazer que é de você pescar e poder soltar o peixe pra natureza. Porque o peixe vale muito mais vivo do que morto. Então, a gente quer mostrar esse prazer, desculpa a palavra, esse tesão que é a pesca esportiva, que é o prazer de estar em contato com a natureza. Quais são os projetos que vocês, da Dia de Filmes, tem pra peça esportiva? Ó, a gente tem algum... um dos projetos nossos, a gente abriu o canal Papu, porque a gente já tinha um canal, que é o Dia de Pesca, e pra mostrar o todo da pesca, detalhe da pesca, pessoas que estão envolvidas com a pesca, e é um negócio mais que mostra a paixão do pescador. Então, por isso que a gente vê que o Carlin tinha vontade de vir, ele chamou e falou assim, então, vambora. Porque o legal da gente estar na feira é você ver essas tendências novas e abrir a cabeça, falar assim, poxa vida, a gente tem toda uma estrutura de vídeo, toda uma estrutura em termos de pensamento, que é a qualidade e tudo. Vamos alinhar isso com essa paixão, vamos trazer uma coisa nova, vamos mudar a maneira de ver a pesca. Inovação. Inovação. Você imagina hoje, você numa realidade virtual, você está pescando, e você lá na sua casa, você tem a sensação que você que é o pescador, você tem a visão em primeiro plano. Então, assim, é um punhado de coisa que a gente dá pra mostrar, dá pra mostrar parte do produto que a gente está usando, então é muito bacana. E essa emoção você encontra em contato com a natureza, não é isso? Com certeza. Acho que essa onda verde, ela não é uma onda, ela vem pra ficar. Porque a onda, ela vem e acaba. Eu acho que a gente está vivendo o momento verde. Eu acho que essa ideia da preservação, seja ela na peça escurtiva, natureza e tudo, ela tem que sair contagiando. E pra lembrar você, que você abraçou essa causa também. Então, acho que é isso, a gente precisa mais pessoas como você, que mostra pra população, que mostra pra pessoa que não está ali pescando, ou não está na natureza, a importância que é a preocupação com o verde, com o bem-estar da natureza, que é a nossa vida, né? Ok. Obrigado pela entrevista. Valeu. É isso aí, amigos, do programa Bushcraft Brasil. O pessoal aqui na Pesta 3 Show em São Paulo, o pessoal da Dia de Filmes, o Carlinho lá da Contabilidade, né, Carlinho? Contador lá de Uberlândia. Está visitando aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Programa Bushcraft Brasil. Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. Aqui, então, é o lugar certo, né, galera? Vem pra cá, vem pra Pesta 3 Show 2018 agora, venha fazer parte desse time. Venha sentir esse sucesso e venha viver de perto isso aqui, porque vale a pena. É isso aí, Pesta 3 Show 2017, programa Bushcraft Brasil. Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. 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 Juntos compartilhamos一個 Breakthrough. Juntos compartilhamos semejamos bastante com